Entenda que não existe absolutamente nada no universo que é certo ou errado. Nada é bom ou ruim. É você quem dá significado e importância às coisas através dos seus paradigmas. Na prática, estou tendo muita dificuldade de me concentrar na meditação. A meditação, ela não é concentração, tá gente? Meditação não é concentração. Concentração remete a esforço, tá? Concentração remete a mente se esforçando pra concentrar. E a meditação, ela entrega. Meditação é o nosso estado natural. Então seria algo entre concentração e contemplação, sabe? Mas é uma coisa, é passivo a meditação. É se entregar. Se você vai com muita... Ai, vou concentrar, vou forçar. Aí você tá fugindo já do propósito, do objetivo. Tá gente? Meditar é muito simples. É o nosso estado natural. É quem a gente é sem o barulho da mente. É a gente se desidentificar com a mente, colocar ela no lugarzinho dela ali, nos desidentificar, nos percebemos que não somos a mente e simplesmente observarmos nós mesmos sem julgamento. Tá? Então é o estado natural. Que é uma das coisas mais difíceis das pessoas fazerem. Essa desidentificação com a mente, ou seja, pare de julgar o que vem na sua mente. Pare de julgar o que vem nos seus pensamentos. Simplesmente perceba. Contemple, como a Priscila falou. Contemple o que tá vindo. Sem julgamento. Entenda que não existe absolutamente nada no universo que é certo ou errado. Nada é bom ou ruim. É você quem dá significado e importância às coisas através dos seus paradigmas. Através do que você aprendeu com seus pais, com seus tios, com seus familiares ali. Entende? A coisa em si, qualquer coisa que venha na sua mente, ela não tem importância. A não ser que você importe. Ou seja, você se importe com aquilo e aí vai dar um significado que vai gerar uma emoção, que gera uma tensão e aí você começa a ficar estressado. Quando você diz que tem dificuldade de concentrar, ou seja, o que é concentrar? É centrar a atenção em alguma coisa. Entende? É colocar a atenção em algo. Concentração. É centrar. Ou seja, eu fico só pensando naquilo. E no caso da meditação, não tem essa coisa de pensar. A ideia é simplesmente deixar os pensamentos virem e irem também. Da mesma forma que eles... Eles passam, na verdade. Eles nem vêm nem... Você não pensa o pensamento, né? Isso, eles passam. Se você percebe que está pensando no pensamento, tudo bem também. É sem julgamento. Sem ficar estressado com isso, né? Porque senão você entra na concentração, ou seja, você se concentra naquele pensamento específico e gera um significado. Gera um significado, gera uma emoção, que gera uma vibração também, e você acaba atraindo mais disso para você. A concentração até seria legal, até interessante, na primeira etapa da meditação. Na pré-meditação. Então, a nossa mente é muito editada, muito barulhenta. Então, talvez, num primeiro momento, concentrar em alguma coisa para disciplinar a mente, para acalmar, dar uma acalmada na mente, antes de meditar, é válido. Mas a meditação em si, não é concentração. Então, você pode se concentrar na sua respiração, por exemplo, que é muito usado e é muito legal, concentrar na respiração para poder acalmar a mente e depois relaxa, não concentra mais. Aí você só entrega, o pensamento vem, ok, sem problemas, deixa aí, não pensa o pensamento. Vai vir outro pensamento, deixa aí também. O intervalo entre um pensamento e outro, vai ter o silêncio. Esses silêncios é a meditação, é o silêncio. Quando começa a vir esse silêncio, é algo delicioso. Porque geralmente a gente está ali com 70 mil pensamentos por dia. Imagina, quanto desses você tem consciência que teve ou quantos desses você escolheu ter? Dificilmente. Então, quando tem esse silêncio e chega um certo momento que é muito gostoso, que é o que eu vivo hoje, que é o estar em meditação o dia inteiro. Entende? Os pensamentos, eles vêm igual e eu não me importo. Eu não preciso sentar e fechar os olhos para meditar. Hoje. Mas são anos praticando isso. É dominar a sua mente. É não se importar. Entender que você não é ela. Então, não tem importância vir qualquer pensamento. Eu não me identifico com aquilo. Eu tenho clareza e foco do que eu quero. Então, se vem algo diferente, está tudo bem. Ops, está para lá que eu não... Não tem nada a ver comigo isso aqui, não. O meu foco está em outra coisa. E aí, vou para lá, mas sem me estressar, sem julgar, sem me irritar pelo pensamento vir. Entendeu? A minha dúvida é como me conectar com o meu eu superior, com a minha essência. Como vibrar para o lado bom para as coisas boas acontecerem. Então, é exatamente isso. A meditação é a grande resposta, é a grande ferramenta, digamos assim, né? A meditação, o que ela faz? Ela, exatamente, ela mostra para a gente quem nós não somos, no caso, mostra que nós não somos a nossa mente. E esse silêncio, esses pequenos silêncios, durante esse silêncio, a gente começa a perceber quem de fato somos. Então, a gente começa a se conectar com a nossa verdadeira essência. Entende? E ao nos conectarmos com a nossa essência, através da meditação, do silêncio, da desidentificação com a mente, a vida, ela vai começando a colocar no nosso caminho coisas que têm a ver com a nossa essência, com o nosso eu verdadeiro. A gente começa a vibrar na frequência do nosso propósito, em tudo que está alinhado com o nosso eu. Então, quando você começa a meditar, você se conecta com você, e você começa a aguçar alguns, você começa a ter mais feelings, por exemplo, a sua intuição fica mais aguçada, ou seja, você vai começando a saber qual caminho que você deve seguir, a sua voz, a sua sabedoria, você começa a escutar mais, você começa a saber mais como agir, né? E a sua vibração, ela já começa a mudar. Então, onde você está se conectando com você, você já vai entrando no fluxo, no fluxo do amor, no fluxo do seu propósito, entende? Então, a meditação é a grande ferramenta, é meditar mesmo para se conectar com você. Né, Gamonal? Uma das sacadas que eu tive para me conectar com o meu verdadeiro eu, entenda que o meu verdadeiro eu e o seu verdadeiro eu, ele não está separado de você, ele não está lá. Sabe, o meu eu lá, sabe, o meu eu superior como se estivesse fora de mim. Eu sou o meu eu superior. só que a minha mente atrapalha essa conexão comigo mesmo. Não é algo que vai vir uma voz de alguém de fora e falando eu sou o seu eu superior e tal, agora você está conectado, me ouça, faça o que eu estou dizendo. Exatamente. Não tem algo de fora, é algo de dentro. É de dentro. É algo totalmente seu. A mente é que é de fora. A mente é uma vozinha que fica na tua cabeça. A mente é que não para de falar que você não consegue, que você não presta, que não vai dar certo, melhor não fazer isso, que gera tensão, que gera inveja, que gera dúvida. A mente faz isso. A mente é um condicionamento automático de um monte de experiência que você teve e também do inconsciente coletivo. Ou seja, você tem percepções e capta coisas que nem suas são. Olha que louco. E aí, quando você está totalmente conectado com a mente, você não está conectado consigo mesmo, com o seu eu verdadeiro. Então, você precisa entender o que é a mente para que você entenda quem você é. Ou seja, entender quem você não é para que você entenda quem você é. Porque o que você é é essência, é pureza, é tranquilidade, é paz, é imagem e semelhança de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso. Você é isso. Olha que magnífico que você é. Então, quando você tem essa conexão, você relaxa, você está tranquilo, você não tem julgamento, você não tem culpa, você não tem raiva, você não tem certos extremos da emoção que geralmente isso acontece com a conexão com a mente, com a conexão com o ego. Eu já expliquei lá no curso o que é o ego, essa identificação com meu corpo, meu nome, minha mente, meus pensamentos. Isso não sou eu, isso é o ego. E o ego do latim significa eu, mas é um eu com letra minúscula, ou seja, um eu pequeno, um eu inferior, que, no caso, é a minha experiência. Lembra lá quando eu coloco quinta dimensão, quarta dimensão e terceira dimensão? Eu sou a quinta dimensão lá, eu estou lá na quinta dimensão, eu sou aquela essência, mas eu tenho uma mente que está na quarta dimensão e estou experienciando a vida física através da terceira dimensão. Mas está tudo assim, como se fosse um monte de camadas, uma atrás da outra, entendeu? Eu sou aqui, corpo, mente e espírito. Eu sou isso hoje, por quê? Porque está tudo conectado. E é isso que é difícil de identificar ou de separar como se fosse eu. Em relação à vibração, que tanto a Josinete fala lá, como vibrar para o lado bom, ainda bem que ela colocou entre aspas ali, o positivo. Vamos colocar que existe o positivo, o negativo. Mas nem tudo que é positivo é bom e nem tudo que é negativo é ruim. Mas é o desejável e correr do indesejável. Eu gosto muito de usar isso porque o que é bom para você é aquilo que você desejava e o que é ruim é aquilo que você não desejava, ou seja, é o que eu não queria. Mas o que é bom para Priscila não necessariamente é bom para mim. Entende? Mas o que é em si, a coisa em si, não é boa nem ruim. Só que para mim não serve, ou seja, eu não desejo e às vezes ela deseja ou vice-versa. Então, é para você entender que as coisas na vida não têm significado algum. Quando você entender verdadeiramente isso e internalizar isso de forma que você haja dessa forma, você vai ver que você vai sofrer quase nada e vai ficar feliz na maior parte do tempo porque você entende que você é você que escolhe, você que cria a tua realidade. 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 A tua realidade.